Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim Sendo liberadas sobre mim Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer E aí pessoal, estou aqui na live do pastor Romulo Xavier Pra falar pra vocês que André Valadão já está aqui, tá bom? Aqui na terra Com muita emoção, com muita alegria que vai estar hoje na marcha pra Jesus Quais são suas expectativas? Muito grande, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez em Boa Vista Eu amo essa terra, amo essa cidade Aqui tem muito crente Então hoje à noite a gente tem a oportunidade de unir as igrejas Nosso coração, nossas famílias Como um só corpo e adorarmos a Deus Ali na Derbal Rocha, na praça A partir das quatro da tarde começa a concentração E vamos estar ali gente Vamos derramar nossa vida Vamos derramar nossa súplica ao Senhor mesmo Crer que nessa vigésima quinta marcha pra Jesus em Boa Vista Será um divisor mesmo espiritual nessa cidade Cada vez mais de um derramar de Deus Essa cidade sendo levantada de uma maneira profética e abençoada Estou muito feliz de estar aqui Até daqui a pouco Glória a Deus Ele vai estar cantando as melhores músicas dele Como também as novas músicas que estão sendo lançadas Vai ser demais Vai ser demais Vai ser top, vai ser legal Então vamos pra Marcha Pra Jesus Na Praça Aderval Rocha Está no palco de eventos Aquele abraço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.